Olá, uma quinta-feira escaldante, Estação Cultura está no ar com as melhores informações de cultura aqui do Rio Grande do Sul. Hoje nós seguimos com a série de entrevistas com as escolas de samba de Porto Alegre do Grupo Ouro, desta vez com a Unidos de Vila Isabel e a Bambas da Orgia, e a música aqui no estúdio fica por conta da banda Metanoia. E como lançamos o programa de hoje, falando sobre a escola Unidos da Vila Isabel, uma das concorrentes do Grupo Ouro do Carnaval aqui de Porto Alegre. Quem está aqui para conversar com a gente é o Márcio César, o rei da escola. Seja muito bem-vindo, Márcio, um prazer te receber. Olá, Paula, boa tarde. É uma honra estar na Estação Cultura, falando o que amamos, e principalmente falar da minha escola, que é a Unidos de Vila Isabel. Pois é, que bacana esse ano com a participação especial do Neguinho, da Beija-Flor, né? E o enredo também muito apropriado. Conta para a gente um pouquinho. Bom, a gente está muito contente, a gente está com muita satisfação. A gente vem falando nada mais, nada menos que o Neguinho da Beija-Flor, um ícone do Brasil e que a gente sabe que já ultrapassou ao mundo esse grande nome, que é o Neguinho da Beija-Flor. E a gente está muito contente pelo fato que ele já esteve presente conosco em um dos ensaios, onde foi uma grande honra estar com ele. E agora, claro, na avenida, passar essa energia toda, que é o Neguinho da Beija-Flor, passar na nossa avenida aqui de Porto Alegre. Olha só que bacana, a gente está acompanhando uns trechinhos ali do nosso especial de carnaval. A gente vai fazer a cobertura aqui na TVE e convidamos todas as escolas, né? E temos trechinhos gravados com a participação de todas elas. Olha só que bacana. E a gente está com o rei da escola, como é que funciona, qual é o papel do rei? Conta pra gente, Márcio. Porque a gente sabe que tem as figuras tradicionais, cada escola tem a rigor, aqueles seus personagens típicos, né? E como é que funciona o rei, qual as suas atribuições, qual o papel? Bom, a Vila Isabel, na verdade, está inovando esse ano em trazer um rei da agremiação. Até, entanto, a gente tinha o rei de bateria, que tem ainda, o nosso colega Cauê, nosso amigo Cauê. Então, agora, esse ano, eu venho como o rei da Vila Isabel. E pra agregar, claro, né? A gente trazer aí, propagar a Vila Isabel, né? Tentar trazer cada vez mais a Vila Isabel em outros campos, não só dentro do Carnaval. Mas trazer, mostrar quem é a Vila Isabel, né? Mostrar a escola e mostrar a cultura do Carnaval fora também da Vila Isabel. E a Vila, que é uma escola que já tem 44 anos, né? Ela é de 1979, faz aniversário, data de fundação, dia 7 de abril. Conta um pouquinho desse percurso. A sede é em Viamão, né? Como é que foram os trabalhos, né? Pra organização, a comunidade já tá envolvida. Desde sempre, né? Termina um Carnaval, já começa a se pensar no próximo, né? Sim, justamente. Em maio, a gente já tava com tudo já pronto. Tema, né? Já estávamos reunidos, né? Pra fazer esse grande Carnaval e esse ano. E a sede é realmente na Santa Isabel, né? Na cidade de Viamão. E é uma sede, uma quadra, na qual estamos com toda a quadra reformada. Tá uma quadra muito preparada, né? Até mesmo como recebemos também esse ano, o próprio Neguinho na quadra. Então, precisamos estar muito preparado, muito estruturado pra que isso acontecesse da melhor forma. Pois é, eu queria que tu comentasse como é que foi esse encontro, né? Vocês já tiveram a oportunidade de ensaiar, o Neguinho já esteve por aqui, né? Como é que ele recebeu também essa homenagem? E como é que foi esse primeiro contato com a comunidade ali? Foi muita emoção, né? Foi muita emoção, foi muita emoção mesmo, né? Não só a comunidade, mas com ele também, né? A gente sentiu que ele ficou bem emocionado, ficou bem honrado em estar sendo homenageado, né? E pelos registros a gente sabe que é a primeira escola, né? No Brasil a homenagear ele, né? E então a gente também fica muito honrado com isso. Márcio, conta pra gente como é que vocês vão desenvolver. Eu sei que não pode contar, dá muito spoiler, né? Mas como é que foi, vocês pegaram quais características principais? Como é que você, o que que tu pode revelar, né? Do que o pessoal vai encontrar na avenida e que dia é o desfile, né? Da vila. Claro, o desfile vai ser no dia 24, que é no sábado, à meia-noite. E a gente vem contando, claro, a história do homenageado, né? Os clubes que ele participou, enfim, a trajetória dele, né? E principalmente até a chegada e hoje onde ele está, né? Na Beija-Flor. E, claro, é uma grande surpresa em que momento que ele vai aparecer no desfile e aonde ele vem, mas posso afirmar que vai ser uma surpresa bem interessante, né? Todas as pessoas vão ficar muito contentes de ver o Neguinho, porque aqui está independente de bandeira, né? Das outras agremiações. Aqui a gente está falando de Neguinho da Beija-Flor, aonde na qual o Brasil inteiro ama. Se reconhece, né? Se reconhece. Então, vai ser bem satisfatório ao público ver o Neguinho da Beija-Flor na avenida. Márcio César, rei da escola Vila Isabel, Unidos da Vila Isabel. Muito sucesso na avenida, que dê tudo certo. A gente sempre sabe que é uma expectativa muito grande, né? De um trabalho de um ano. Que seja muito bonito o desfile da Unidos de Vila Isabel. Lembrando, então, o enredo Neguinho do Brasil, flor que a vila beija. Mais informações também o pessoal pode conferir, conhecer como é que é o processo, né? Saber um pouco mais da história da Unidos da Vila Isabel pela página do Instagram, né? No perfil também está ali na tela, a gente só repete aqui para reforçar. Unidos de Vila Isabel RS Oficial. Márcio, mais uma vez, muito obrigada. Recebemos aqui a realeza da Unidos da Vila Isabel. Prazer te receber. E agora a gente vai para a nossa primeira participação musical. Quem está aqui hoje é o pessoal da banda Metanoia, que acaba de lançar o single Areia. A música que vamos ouvir a seguir. No segundo bloco a gente conversa com eles. Vamos lá. Vento, sol Meu corpo embalado em calma Faço a minha vontade de só ficar Eu quero te mastigar Vento, sol Vento, sol, areia 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 Da orgia que também concorre no grupo ouro do carnaval aqui da capital gaúcha. Quem está aqui para falar com a gente é o presidente da Bambas, o Carlos Breik. Que seja muito bem-vindo. Um prazer te receber. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde ao povo do samba e do carnaval. Em especial a família azul e branco. Para a nossa satisfação estar aqui na TVE. Um abraço a todos os telespectadores. É uma alegria receber essas escolas que fazem a história aqui do carnaval da capital. Carnaval do Rio Grande do Sul também é referência importante para todo o estado. E a Bambas é a mais antiga, né, Carlos? E a que tem mais títulos. É uma escola que tem uma trajetória importante. São 83 anos já. Exatamente. Dia 5 de maio estaremos completando... 6 de maio, exatamente. 84 anos de fundação. 21 títulos. Multicampeia do carnaval de Porto Alegre. A ser vista da nossa cultura. Olha como a gente tinha acompanhado antes. Também tem um registro aí do carnaval 2024 da Bambas aqui na TVE. Nos nossos estúdios. Fazendo uma homenagem aí para as nossas escolas da capital. A Bambas na pele, raiz ancestral, africanamente, herdeiro real. Os tambores vão no mar, o bem chegou. A nação azul e branco, a lafiou. Sou Bambas na pele, raiz ancestral, africanamente, herdeiro real. E voam histórias de sabedoria. Nos cultos sagrados de um bar balão. Olha que bacana. Vocês buscam, né, com esse enredo neste ano de 2024, resgatar a ancestralidade. Isso tá muito marcado, né, Carlos? Conta um pouquinho como é que foi a inspiração. Oramian. Sim. Conta a história de um deus negro, né. Teve dois pais, um branco e um negro. Onde a mãe dele teve essa relação. E nasceu desse fluxo, desse relacionamento, dessa divindade. Oramian. Os detalhes deixam para a avenida. Não vamos entregar tudo, né. Isso é um tema africano, né. Essencialmente africano. De resgate da nossa ancestralidade. De tudo aquilo que envolve a nossa vida ancestral, né. Então, isso aqui. Vamos dar hoje. Estará dia 23 de fevereiro, às quatro da manhã. Às quatro da manhã o desfile. Dia 23. No Porto Seco. Exatamente. Já na madrugada de sábado daí? É madrugada de sexta para sábado. De sexta para sábado. Concentração às quatro e meia, né. Nós vamos estar entrando ali, então, de cinco horas. A última escola desfilava. Encerraremos o desfile dia 24. Olha só. E a comunidade está muito animada? Como é que estão? Fica localizada no bairro Floresta, aqui de Porto Alegre, né. Sim. Nós somos a nossa sede na Voluntários da Prátia 1387. Pertinho da rodoviária, né. Mas é uma comunidade. A nação bambista. A gente não é uma comunidade. É uma nação, né. Porque é composto por diversos setores de Porto Alegre, da região metropolitana. Então, nós somos uma nação. A nação azul e branco, sim. Na expectativa. Trabalhando muito, né. Nosso barracão abriu. Nós abrimos os trabalhos em julho. O Temerredo foi escolhido em abril. Temerredo. Festival de CBN. Trabalhando cedo, né. Para que chegássemos agora no desfile com tudo pronto para a gente buscar esse 22º título. E dá mais uma alegria para a nossa nação azul e branco. Pois é. Já são 21 títulos, né. 21 títulos. Ao longo dessa trajetória. Importante. São 83 anos. Mais de oito décadas, né. De folia, de carnaval. E isso dá um peso de responsabilidade também, né, Carlos. Porque tem todo o reconhecimento, todo o trabalho. E a expectativa do público. Como é que vocês... Porque tem a relação com a nação, como tu disseste, né. Das pessoas que estão acostumadas. E o público também, lá na hora da avenida. Que também é o ápice, né. Para o trabalho de todas as escolas ao longo do ano. Exato. A gente fala na ação direcionada aos nossos bambistas, né. Sócios e simpatizantes. Mas o povo carnavalesco em si espera muito de Bambas da Logia. A responsabilidade é muito grande, né. Eu estou no meu primeiro mandato. E eu senti esse peso. Eu fiz parte da gestão passada no Conselho Fiscal. Mas, como presidente mesmo, a gente sente aqui o peso da responsabilidade de que é dirigir uma escola de tamanho de Bambas da Orgia. Tem um bordão que diz, não é brinquedo, não. É coisa séria. O carnaval é uma gandaia, né. A festa. A festa para o povo. Mas, para nós, é muita responsabilidade. Muitas vezes, nem dá tempo de brincar. É sério. Temos que pensar diuturnamente o processo carnaval. O processo de como a gente vai entrar na avenida na busca desse título. E ser Bambas da Orgia tudo multiplica por 10. Com certeza. Carlos Breik, presidente da Bambas da Orgia. Muito obrigada pela presença aqui no Estação Cultura. É sempre um prazer de receber sucesso na avenida. A gente deseja que seja um espetáculo de todas as escolas. Lembrando, Bambas da Orgia entra, então, às quatro da manhã, da madrugada, de sexta para sábado, na avenida. Mais informações pelo Instagram para conhecer um pouco mais da história da Bambas. É no arroba SBC Bambas da Orgia. Carlos, mais uma vez, muito obrigada. A gente fica muito honrado de estar, mais uma vez, nesse espaço aqui, trazendo um pouco do nosso carnaval de Porto Alegre. Em particular, é Bambas da Orgia, mas a gente está aqui representando todo o carnaval e a cultura popular. Com certeza. Então, mando um abraço especial, mais uma vez, toda a Nação Azul e Branco, a todo aquele pessoal, aquelas pessoas que estão trabalhando para que o espetáculo aconteça. O pessoal de Barracão, que às vezes fica por outro plano, que não aparece como grupo show. esse pessoal que envolve a cadeia, produtivos, ateliês. Então, o nosso abraço vai para todos esses profissionais que fazem a coisa acontecer. E desejando aqui um bom carnaval a todos nós, né? E que Bambas da Orgia seja campeão. Com todo respeito às co-irmãs, ninguém é Bambas da Orgia, ninguém é campeão antes de Bambas da Orgia passar. Forte abraço. Parabéns, salve a tradição e a cultura carnavalesca aqui de Porto Alegre do Rio Grande do Sul e desse nosso país maravilhoso aí, que tem essa como uma das principais manifestações e expressões culturais do nosso povo. Bom, agora a gente faz um pequeno intervalo. Volta rapidinho com mais música. Um instante só. O sol, meu corpo embalado em calma. Demosaaprès, atenção, mais uma cidade 게 nows. Code Alegre do Brasil. Episódio no Pão. Estavia de Raincur às B diagnosed. Com licença. Isso é o novo período . Porto Alegre do Brasil county e uma orça de parede. Do Brasil, pequenoECT. Termina esterrilo as V sometimesas verduras para viradas. Enquanto a Agra ealdoca. Em a grande varia pase de proteorsa Pela janela do desassossego O hino sempre trazidas pelo vento Ele espera a sua vez de guiar Enquanto a inércia tenta te enfeitiçar E acredite, pode piorar Talvez mais um refém da tela e do sofá Ainda é tempo de entrar nessa estrada O sol virá no final da madrugada As estrelas cantam no fundo do mar Alterando a corrente e o brilho do luar É o destino, a solta sozinho Diabo na rua, no meio do redemoinho O sol virá no final da madrugada Antes de dormir, veja se um novo tempo Vai vestir seus planos, velhos planos De quem são? Meus ou seus? Já não sei não Você pouco sabe, muito desconfia Afina e desafina, bem aprendeu A escutar Faltam palavras pra poder falar Antes de dormir, veja se um novo tempo Vai vestir seus planos, velhos planos De quem são? Meus ou seus? Já não sei não Você pouco sabe, muito desconfia Você pouco sabe, muito desconfia Afina e desafina, bem aprendeu A escutar Faltam palavras pra poder falar Voltam palavras pra poder falar Antes de dormir, veja se um novo tempo Vai vestir seus planos, velhos planos De quem são? Meus ou seus? Já não sei não Você pouco sabe, muito desconfia Você pouco sabe, muito desconfia Afina e desafina, bem aprendeu A escutar Faltam palavras pra poder falar Olha só que bacana Agora nós vamos conversar com o pessoal da Banda Metanoia Eles lançaram no final de janeiro Seu último single, A Música Areia A gente ouviu aí no primeiro bloco aqui do Estação Cultura A gente dá as boas-vindas para esse pessoal Parte da Banda Metanoia, porque é um quinteto A gente está aqui com a Larissa, com o Renan e com o Gabriel Sejam muito bem-vindos, um prazer em receber aqui Muito obrigada, a gente agradece bastante o espaço de estar nos acolhendo E é uma banda relativamente jovem Vocês já trabalham há algum tempo juntos O ingresso mais recente é o do Gabriel, que está ali ao piano Mas vocês já se conheciam há bastante tempo Conta pra gente um pouquinho, Larissa e Renan Que são os mais antigos, digamos assim, do grupo Contem como é que foi o embrião disso tudo Como é que se desenvolveu o processo de vocês É, na verdade, os fundadores da banda é o Gustavo e o Matheus O Gustavo e o Matheus, que não estão aqui Passaram pra vocês, né? Agora vocês já são tão da banda quanto eles, né? Mas a gente se conhece já desde o ensino fundamental A gente se conheceu no colégio Vocês estudavam juntos, né? Eu e o Renan, a gente era da mesma turma O Matheus e o Guga eram de outro E a gente sempre trocou referência musical Então, tipo, tudo meio que foi unindo Pra gente se juntar e começar a tocar Porque todo mundo tocava o instrumento também E foi fácil, Gabriel, entrar nesse quarteto Que já estava afinado, já se conhecia há tanto tempo Como é que se deu essa simbiose? Fácil não foi, mas não por, tipo, por me enturmar com eles Entrar na vibe deles Foi mais a questão de tirar várias músicas do nada, assim Foi desafiador Em pouco tempo É, músicas que eu nunca tinha ouvido, né? Eu ouvi algumas Eu ouvi três que eram as que estavam no Spotify, né? Além, na cidade de Giraçóis Mas tinha todo o álbum que depois saiu Que eles já tinham Já estava tudo gravado até essa época E a gente já estava ensaiando elas, né? Essa parte foi mais dificinha, assim Mas, quanto ao resto, foi bem natural, na verdade Foi bem bom, assim É que, para contextualizar, a gente conheceu o nosso baterista Foi num show e ele viu o Gabi tocar numa outra banda Fazendo um show de cover Ele que fez a conexão, então E aí o Gustavo, tipo, pensou Bah, é o guitarrista que a gente precisa, sabe? Então, quando a gente chamou o Gabi para a banda Foi porque a gente tinha um show e a gente precisava de uma quinta pessoa Daí, por isso que ele já chegou tendo que aprender música na correria Já chegou, né? No calor do desafio E vocês já registram o primeiro álbum Que é cada instante uma pintura, né? E a primeira música que a gente ouviu foi Areia Que é o mais recente single Lançado agora, dia 31 de janeiro, né? Então, está quentinho aí nas plataformas digitais Para o público, né? Que queira acompanhar e continuar curtindo o trabalho de vocês A que a gente ouviu agora na abertura desse segundo bloco foi Janelas, né? Faz parte do álbum Do álbum, cada instante uma pintura E a gente vai encerrar também com uma do álbum que é o Na Cidade, né? Não, na verdade Na Cidade é um single que a gente lançou anteriormente ao álbum Anteriormente ao álbum, então foi um dos primeiros trabalhos de vocês Um dos primeiros registros, assim? Segundo ou terceiro? Segundo, foi o segundo single que a gente lançou Segundo single que a gente lançou, uma das primeiras Porque a banda existe já desde 2018, mais ou menos Foi a constituição, a formação inicial Acho que sim E como é que estão os planos agora para 2024? Tem o single, né? Que é o trabalho mais recente E você já tem previsão de shows agora para o mês de março Já começam a segunda quinzena ali de março Exatamente Com previsão de show Exatamente A gente quis começar em 2024 com o Areia Que é... Mudando um pouquinho a estética em relação ao álbum, né? A gente quis algo mais pop, mais animado, mais dançante Com referências do disco, do housing Para justamente lançar agora no verão E a gente acha que tem tudo a ver com esse momento Assim, uma música que fala sobre calor, sobre praia e tal E o show de areia vai ser um pouco mais para frente no ano A gente está buscando um lugar bem legal para fazer Mas já temos show em março No dia 24 de março, num domingo O que a gente já pode dizer é que vai ser um show aberto ao público Então é só colar Vai ser num espaço bem importante aqui de Porto Alegre Um espaço icônico Assim, culturalmente falando E mais informações E tem que acompanhar nas nossas redes sociais Para mais perto a gente vai divulgar Para quem não segue É arroba insta.metanoia Isso aí está na tela É só o pessoal acompanhar ali Só acompanhar Na nossa bio tem o Linktree, né? Que daí tem todas as informações Se vocês quiserem, vão achar lá Vamos poder conferir o trabalho da Metanoia Muito obrigada Larissa Renan Gabriel Um abraço para o Gustavo e para o Matheus Que não estão aqui Mas são os sócios fundadores Do grupo Sucesso E fica o convite então para o público acompanhar também Não só no dia 24 de março Mas ali na página do Instagram Arroba insta.metanoia Conhecer um pouquinho mais da história do grupo E os próximos passos aí As agendas culturais futuras Estação Cultura dessa quinta-feira Está terminando Nós nos encontramos amanhã A partir das 2 horas da tarde Hoje, excepcionalmente Não temos a representação deste programa Mas você pode rever este E outros programas já gravados Pelo YouTube aqui da TVE Encerramos com mais uma música da banda Metanoia Tchau, tchau Até amanhã Na cidade Veja como se movem Correm tanto Mas não saem do lugar Seus olhos Nunca olharam para os lados Nem se importaram com o passado Longe demais para incomodar Eu me mexo Me mexo tão devagar Como uma onda perdida No mar Penso Ter avistado o futuro Sem perceber Sem perceber Que ele na verdade Pode não chegar Música Cai a noite Da janela Vê se a lua Que a tapara se muda Buscando a flor Seu silêncio Seu silêncio Reflete o desespero Criando um espelho Que espelho delirar Eu me mexo Me mexo Me mexo tão devagar Me mexo tão devagar Como uma onda perdida No mar Penso Penso Ter avistado o futuro Sem perceber Que ele na verdade Pode não chegar Seu silêncio Seu silêncio Seu silêncio Seu silêncio Tchau